Eu ganhei muitos discos no meio dos discos, encontrei um que eu gosto Era um disco bonito, um disco tristonho que me fez chorar O disco estava estragado, num certo pedaço começou a falhar Tuque, 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 oi, que disco danado, oi, que raiva me dá Ai, que pena me dá, se alguém me quebrar, esse disco que eu gosto Sei que ele está estragado, mas mata a saudade, estou ouvindo tocar Vamos então decorar, se o disco quebrar, temos que assobiar Ai, que pena me dá Se alguém me quebrar, esse disco que eu gosto Sei que ele está estragado, mas mata a saudade, estou ouvindo tocar Vamos então decorar, se o disco quebrar, temos que assobiar Que ele está estragado, mas mata a saudade, estou ouvindo tocar Que ele está estragado, mas mata a saudade, estou ouvindo tocar Que ele está estragado, mas mata a saudade, estou ouvindo tocar